Fala pessoal, muito boa noite para vocês, sendo bem objetivo, bem rápido, sobre o que eu vou falar hoje. Ó, muita gente mandou mensagem para mim para tratar a respeito da redação da PC do Pará, e aí eu vou aproveitar para fazer uma aula completa, uma aula gratuita aqui ao vivo, essa aula vai ficar salva, a respeito da redação com tema técnico. Então, eu vou desmistificar para vocês o que é uma redação com tema técnico, porque a PC do Pará trouxe expressamente essa previsão de um tema. O tema da redação da PC do Pará, inclusive a redação da PC do Pará, vai valer metade da nota total da prova, então só a redação vale 10 pontos, enquanto 11 matérias da prova objetiva somadas também valem 10 pontos. Então, redação 10 pontos e as outras 11 matérias também 10 pontos. Então, a redação, nesse concurso da PC do Pará, será o pulo do gato, quem não for bem em redação não passa nesse concurso, tá? Então, muita gente mandou mensagem para mim para saber em relação à redação. A PRF pode trazer, porque o edital prevê que a redação vai tratar sobre qualquer tema, então a redação da PRF, do próximo concurso da PRF, pode trazer um tema também de direito processual penal, um caso prático ali, pode trazer, tá? Inclusive, eu mudei minha opinião em relação a isso, porque antes eu achava que não, agora eu posso afirmar com toda certeza que pode ter uma redação com tema técnico, sei lá, um tema de processo penal, inclusive vou desenvolver daqui a pouco com vocês aqui uma redação dessa, nesse estilo, tá? Que é o mesmo estilo de redação da PC do Pará, e também pode cair na PF assim, já caiu na PF assim, já caiu na PCDF assim, um caso prático de direito penal, um caso prático de processo penal, de legislação penal especial, e pode se repetir. Então, são três possibilidades hoje de redação técnica. Na PC do Pará, é certeza, tá? Na PRF também pode cair, porque o edital prevê isso, e na Polícia Federal também pode vir uma redação com tema técnico. Então, o que é um tema técnico, pessoal? É uma redação versando sobre um tema de conhecimentos específicos. Então, por exemplo, pode cair uma questão de direito processual penal, uma questão de direito penal, como já caiu na Polícia Federal duas vezes, como já caiu na PCDF. Pode ser que na PRF, por exemplo, venha uma questão de legislação de trânsito, de direito constitucional, e aí, eu já até falei sobre isso com vocês, já trouxe aqui uma aula em que eu explicava como é que fazia isso. Então, assim, eu vou só mostrar para vocês aqui o edital, o edital da PC do Pará, só para ilustrar, porque na PRF e na PF também pode cair assim. Então, essa aula vai ajudar vocês demais com relação a isso. O edital prevê que a redação da PC do Pará vai versar sobre conhecimentos específicos. Então, aqui, nós temos dois blocos de conhecimentos específicos. Um bloco geral, que é de conhecimentos específicos comuns a todos os cargos. E aí, a minha grande aposta nesse concurso é de uma redação que trate sobre esses conhecimentos específicos aqui, o direito de processo penal é o mais provável, tá? Então, assim, se eu puder chutar hoje um tema, 80% de chance de ser um tema desse bloco aqui, na PC do Pará, desse bloco de conhecimentos específicos que são comuns a todos os cargos. É mais provável a banca trazer um tema daqui de legislação do Pará, de direito administrativo ou constitucional, e aí, mais forte ainda, direito penal, processo penal ou legislação penal especial. E aí, dificilmente vai cair um tema de estatística. Não tem como ter uma redação de estatística, gente. Impossível. Não tem como. Só se eles mudarem completamente a lógica da coisa. Pode ser, muito dificilmente pode ter uma redação sobre arquivologia. Acho bem difícil isso acontecer. Pior ainda, uma redação sobre contabilidade. Uma redação sobre biologia, gente, impossível. Então, acreditem, a redação da PC do Pará provavelmente vai trazer um tema desses aqui, dessas matérias aqui, tá? Na PRF, eu aposto que pode ser um tema, um tema na PRF de legislação de trânsito, pode ser um tema de processo penal, enfim. Então, o que eu vou fazer aqui hoje? Vou responder uma discursiva de tema técnico, tá? Lá do concurso da Polícia Civil do Maranhão, se eu não me engano, 2018. Foi recente, concurso recente aí. Esse estilo aqui de questão discursiva é o mesmo estilo de questão para a PC do Pará, para a PRF e para a PF. Vai ser esse estilo aqui. Como é que é um tema de questão discursiva? Uma redação de tema técnico, tá? Uma discursiva de tema técnico. Ela vai trazer uma situação hipotética, um fato, uma situação prática e vai pedir para você trazer conceitos, tá? Vai pedir para você trazer respostas diretas. Então, o modelo de discursiva de tema técnico é um modelo um pouco diferente, tá? Eu até já fiz vídeo sobre isso aqui. Então, eu vou reforçar para vocês, principalmente para a galera da PC do Pará. Na verdade, esse tema aqui foi da PC do Goiás, tá? Da Polícia Civil do Goiás, 2016. Agente da Polícia Civil do Goiás, tá? A gente foi escrivão, mas foi lá na Polícia Civil do Goiás. Então, ó, vamos ler aqui. É um tema sobre inquérito policial e vai nos dar muitas lições. São seis aspectos, ó. Seis aspectos, tá? Deixa eu ver quem está aí no bate-papo. Franklin Calisto. Um abraço, Franklin. Um abraço, Eduardo. Eduardo, dá uma curtida aí, pessoal. Vamos valorizar aí o esforço do professor. Passei o dia inteiro viajando. Cheguei aqui, já estou dando aula para vocês. Podia estar dormindo agora, mas estou aqui oferecendo para vocês um conteúdo gratuito de um coração aberto para vocês, tá? Lembrando, no dia 16 de novembro, nós vamos lançar um pacote de correções específicos para PC do Pará, dia 16 de novembro, nós vamos lançar um pacote de correções e teoria também para esse concurso, tá bom? Fiquem ligados. Então vamos lá, vamos desenvolver isso aqui, ó. João foi indiciado em inquérito policial e, no curso deste, o juiz competente de ofício decretou a prisão temporária do dito indiciado. Para defender seus interesses, João constituiu um advogado que, na primeira oportunidade, requereu ao delegado de polícia responsável acesso a todos os elementos de prova no curso do inquérito policial, para permitir a ampla defesa de seu cliente, de modo a se garantir assim o devido processo legal. Então veja, nós temos aqui uma situação prática, que vai acontecer com vocês na vida prática de vocês, lá na delegacia, lá na rodovia, tá? Vai acontecer isso com vocês, vocês vão ter que saber aplicar o conhecimento teórico na prática. É por isso que as bancas estão focando agora nesses temas mais técnicos também. Pode cair, repito, já caiu na PF assim, para a gente escrivão, já caiu na PCDF assim e vai cair agora na PC do Pará. Então vamos lá. Acerca da situação hipotética acima apresentada e do inquérito policial, redija um texto dissertativo, ó, que atenda de modo fundamentado às determinações e aos questionamentos seguintes. Então, primeira informação que eu quero que vocês gravem aí. Esse tipo de redação, de texto discursivo de tema técnico, você não precisa colocar em introdução, tá? Não precisa e nem deve. Por quê? São seis aspectos aqui. Trinta linhas. Tem espaço para colocar em introdução? Não tem. Então, textos discursivos, dissertativos com tema técnico, você não precisa colocar em introdução. Então, já os textos discursivos, dissertativos de tema de atualidade, tema geral, aí sim, tem que colocar em introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui é outro estilo, são respostas mais diretas, beleza? Então vamos lá. Vai ter curso de peça para delegado? Não, Priscila, infelizmente não. Vamos focar só nos cargos de agente, escrivão e investigador. Tá bom? Então vamos lá. Aí o tópico 1. Apresente o conceito e a finalidade de enquete policial, do enquete policial. Aí 2. Descreva as características do enquete policial. 3. Comente sobre o valor probatório do enquete policial. 4. A instalação de enquete policial é indispensável? Uma pergunta. 5. Na situação considerada a prisão temporária de João, nos moldes em que foi decretada, de ofício, foi legal, pode o juiz decretar uma prisão temporária de ofício? E aí você tem que saber. E aqui mistura enquete policial, mistura prisões, tá? Mistura jurisprudência do STF, o tópico 6. Na situação considerada a fundamento legal para o direito de acesso do defensor de João, aos elementos de prova no curso do enquete policial? Uma pergunta. Em sua resposta, destaque o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito. Veja que, numa questão, a banca mistura enquete policial, mistura entendimento do Supremo, mistura prisões, então tem que estar por dentro. Show de bola? Um abraço aí Vinícius, um abraço Arthur. Tamo junto. Então vamos lá, vamos responder, vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá responder essa questão aqui, que, repito, pode cair nesse estilo na PRF, pode cair na Polícia Federal e vai cair na APC do Pará. Então, como é que seria a resposta do 1? Deixa eu aumentar aqui a fonte, botar uma verdanazinha, que eu gosto dessa fonte verdana. Repito, galera, desmarquei um compromisso hoje, desmarquei um compromisso para estar aqui com vocês, porque saiu o edital da APC do Pará e muita gente pediu para eu falar sobre esse assunto, tá? Eu até fiz um vídeo mais cedo, mas eu excluí porque eu queria fazer uma coisa mais completa, beleza? Ó, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Qual que é a primeira pergunta? Apresente o conceito e a finalidade enquete policial. Pessoal, vamos lá respondendo rapidinho. Então vamos lá. Como é que seria uma resposta que eu daria em uma prova como essa? Inicialmente... Ó, a fonte diminuiu, né? Eu já começo respondendo direto, tá? Não precisa colocar a introdução. Eu vou explicando o resto dos detalhes aqui durante o texto. Vamos lá. Inicialmente... Aí... O inquérito policial... O inquérito policial... O inquérito policial consiste... 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 Num procedimento... Você sabe que o inquérito policial é a fase administrativa da persecução penal. A fase administrativa. Tá? Lógico. A fase preparatória, na verdade. Não é uma fase penal, não é uma fase criminal, não é judicial. Perdão. Não é uma fase judicial ainda. É uma fase administrativa. Que antecede a persecução penal. Então vou repetir. O inquérito policial é conceituado como um procedimento administrativo preparatório à persecução penal. A persecução penal se inicia com o oferecimento da denúncia. Tá? Então nós temos a fase judicial com o oferecimento da denúncia. E a fase administrativa com a fase de investigação do inquérito policial. O inquérito policial consiste num procedimento administrativo preparatório. Inquisitório. O que eu posso falar mais aqui? Inquisitório. 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 Que consiste em diligências e investigações. Esse é o conceito, né? Ele pediu o conceito e finalidade. Inicialmente, o inquérito policial consiste num procedimento administrativo preparatório, inquisitório e responsável por realizar diligências e investigações, né? A fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Lógico, vocês sabem que o inquérito policial é dispensável, tá? Então não necessariamente o titular da ação penal, que é o Ministério Público, vai precisar do inquérito. Em regra, sim. Então o inquérito policial, esse é o conceito. É um procedimento administrativo preparatório, inquisitório e responsável por realizar diligências e investigações a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, tá? Então o que é que nós temos aqui? O conceito, né? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Verônica, consiste de novo. Já tirei, já mudei, Verônica. Calma, porque a gente está produzindo o texto ainda. Essas coisas, a gente releite, vai, né, ali, é, a paranda das arestas, tá bom? A materialidade está mais para a finalidade, né? A materialidade está mais para a finalidade do IP. Então vamos aqui trazer o que nós temos aqui. Ainda, agora, o, a finalidade, né? Então vamos lá. Ademais, nós temos aqui. O IP, agora eu posso colocar só o IP, né? O IP tem como finalidade a apuração, né? A apuração da autoria e da materialidade, né? Da materialidade do fato criminoso. Ou do suposto, né? Do suposto, que tudo ainda está na fase da suposição, né? Do suposto fato criminoso. Essa é a finalidade. O IP tem como finalidade a apuração da autoria e da materialidade do suposto fato criminoso, né? Ponto. Então eu tenho aqui o conceito. Quando eu falo consiste, eu falo, estou falando do conceito, né? E finalidade. Tá? E finalidade. Beleza? Então eu respondi a primeira, o primeiro aspecto, né? Conceito e finalidade do IP. Aí o segundo aspecto vai tratar, descreva as características do enquete policial. Então eu tenho várias características. Eu tenho a primeira característica, o enquete policial é escrito, ele é sigiloso, ele é inquisitório, tá? Ele é... Eu tenho várias outras características. Tem várias características do enquete policial. Eu não tenho, assim, eu não sei, a banca não traz, assim, traga três características, eu trago só duas, tá? Tem várias. Eu poderia citar umas quatro ou cinco aqui. Ele é oficioso, tá? Tem várias características, tá bom? Ah, ele é indisponível. Então vamos colocar aqui, ó. Além disso, o IP possui algumas características. Como? Dois pontos. Ele é um procedimento escrito, procedimento escrito, tá? Sigiloso, sigiloso, inquisitivo. O que é um procedimento inquisitivo? Ele não admite contraditório e ampla defesa. Vocês sabem que o enquete policial ainda traz, ainda traz um ranço lá, lá do fascismo, né? É um procedimento, porque ainda é um procedimento administrativo, e naturalmente, por ser um procedimento administrativo, ele, as provas colhidas na fase de inquérito, em juízo, não devem ser consideradas isoladamente, né? Para fins de, na sentença do juízo. Ele não pode considerar apenas uma prova colhida na fase do inquérito, tá? Isoladamente, só isso. Então, ele tem um valor probatório diferenciado, tá? As provas colhidas no inquérito, tem um valor probatório relativo, tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque tem um aspecto que trata sobre isso. Então, vamos aqui, ó. O Pabllo, professor, boa noite, é interessante em cada, em cada, não é em cada junto, não, tá? Em, é M, traço, é o espaço, cada, tá? Em cada final de parágrafo, retoma a palavra-chave do tema? Retomar, né? Sim, tem que retomar, tá? É fundamental isso, beleza? Então, vamos lá. o próximo aspecto aqui. Ó, além disso, o inquérito policial possui algumas características, como, é um procedimento escrito, sigiloso, inquisitivo, tá? Inquisitivo, ah, oficioso, vamos assim, marcado, marcado, pela oficialidade, tá? E, indisponibilidade, disponibilidade, tá? Além disso, ó, pode ver que esse segundo aspecto, ó, eu respondi muito rápido, deu pra responder rápido. Característica do IP, além disso, o IP possui algumas características, é a palavra-chave, ó, como, procedimento escrito, sigiloso, inquisitivo, marcado pela oficialidade e indisponibilidade. Se tiver alguma característica que eu não lembrei agora, me lembra aí, tá? Mas essas são as principais, tá? Veja que, em temas técnicos assim, repito, pode cair na PRF, pode cair na PF, pode cair, e vai cair na PC do Pará, tá? É, as respostas são diretas, tá? Em temas assim, técnicos, dissertação, com tema técnico. Você não precisa colocar a introdução, você tem que ir direto para os aspectos, tá? Vamos para o terceiro aspecto? Comente sobre o valor probatório do inquérito policial, tá? Olha o que eu acabei de falar. Lembra, o valor probatório do inquérito policial é relativo, tá? As provas no inquérito probatório, ou no inquérito policial, são colhidos sob a égide, né, da inquisitoriedade. Então, não há contraditório, não há ampla defesa, isso a gente chama, no processo penal, que o inquérito policial contraditório para a defesa são diferidos, né? São feitos depois, lá na fase, na fase, penal, na fase processual penal. Existem algumas situações em que o advogado pode intervir no inquérito policial, tá? Mas são muito raras, então, o delegado de polícia pode, inclusive, negar a produção de alguma, o pedido do advogado, exceto, no caso lá, do exame de corpo de delito. O delegado é obrigado, aceitar esse pedido, né? Então, vamos lá. Aqui, a redação não é só de atualidade, não. A professora de vocês é formada em direito, já trabalhou em promotoria de justiça, já mexeu muito com o processo penal, sabe um pouquinho disso aqui, tá? Vamos lá. Inclusive, dia 16 de novembro, nós vamos abrir uma turma de correções e teoria para a PC do Pará. E o pessoal dos nossos cursos de redação para a PRF, para a PF, vão ter temas também nesse estilo aqui, beleza? Então, vamos lá. O que que eu falo aspecto 3? Comente sobre o valor probatório do inquérito policial. Aí, eu posso falar assim, o valor probatório, o valor probatório do IP, por sua vez, tá? Por sua vez, vírgula, é relativo. Haja vista que os elementos de informação colhidos no inquérito, né? Não são, não são colhidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, tá? Logo, o valor, as provas, logo, as provas colhidas nessa fase. não gozam de presunção de legitimidade, inclusive, é um atributo do ato administrativo. O ato administrativo tem a presunção de que é legítimo. Aqui, não. Por mais que seja um procedimento administrativo, as provas colhidas no inquérito policial não gozam de presunção de legitimidade, tá? Não gozam de presunção de legitimidade, beleza? Então, o valor probatório do IP, por sua vez, é relativo. haja visto que os elementos de informação não são colhidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa. Logo, as provas colhidas nessa fase não gozam de presunção de legitimidade. Veja que a resposta é muito objetiva, tá? E, ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo, eu não, eu não, eu não uso linguajar rebuscado, sabe? eu não uso palavras difíceis, eu uso os termos técnicos normais, sem enrolação. Pessoal, eu tô fazendo uma redação no Word, gente, eu não tô fazendo uma redação à mão lá, não precisa colocar margem, parar, eu tô fazendo uma redação no Word. Vocês estão falando coisas muito, poxa, eu tô fazendo um texto top, assim, um conteúdo pra vocês, estão falando em margem, gente? Peraí, vamos pro conteúdo, eu tô querendo que vocês entendam o conteúdo, tá? Não se preocupem com esses detalhes, não, que não é correção, não, eu tô falando conteúdo pra vocês, eu quero que vocês entendam a lógica do negócio, esqueça esses negócios de pequenos detalhes, tá bom? Você entende do que eu tô falando aqui, beleza? Quero ajudar vocês, vamos lá. Eu sou chato mesmo, eu sou chato pra caramba, mas é isso aí, eu quero ajudar vocês. Aí vamos pro aspecto 3, ó, o 3 já falei, no valor probatório. Aí o aspecto 4, a instalação do inquérito policial é indispensável? É indispensável? Vou colocar aqui o IP, né, porque o pessoal queria que eu colocasse, vamos colocar, né? Eu já falei sobre isso, né? É indispensável, o inquérito policial é dispensável, então vamos lá, ó. No outro giro, posso usar um conectivo ou, nesse sentido, ou nessa perspectiva, nessa perspectiva, eu gosto desse conectivo aqui, ó, nessa perspectiva, a... hum... é... 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 nessa perspectiva, nessa perspectiva, né? Vale mencionar ainda, tirar o... nessa perspectiva, para deixar mais enxuto, vale mencionar ainda que o procedimento em análise para não repetir inquérito policial o procedimento em análise é dispensável é dispensável é dispensável se eu não me engano essa característica da dispensabilidade do inquérito policial está no artigo 12 do CPP me corri se eu estiver errado conforme, acho que você não vai lembrar do artigo eu lembrei, mas vamos lá conforme o artigo 12 do código do código de processo penal CPP não tem mais o que falar a banca perguntou a instalação de inquérito policial é indispensável? no caso aqui teria que colocar não ela fez uma pergunta tem que responder sim ou não então vamos lá vou repetir a instalação de inquérito policial é indispensável? ela fez uma pergunta então tem que responder direto não não vou mudar reformular aqui a ideia não a instauração instaura instauração do referido procedimento é dispensável dispensável conforme porque ele me fez uma pergunta tem que responder direto conforme conforme o artigo 12 do código de processo penal deixa eu ver se vocês estão ligados aí opa deixa eu ver se vocês estão me ajudando aí com a informação é professor seria errado aprofundar nos aspectos ou somente uma breve e direta explicação cara realmente tem que ser direto se aprofundar demais não vai ter espaço né e você vai se perder imagina uma redação com 6 aspectos você aprofundando em cada um deles trazendo jurisprudência trazendo doutrina responda o que a banca pede sem enrolação beleza? esse é o segredo para se dar bem em uma redação técnica tá? então vamos aqui ó é não a instauração do referido procedimento é dispensável conforme o artigo 12 do código de processo penal logo posso explicar um pouquinho melhor logo o titular da ação penal pode oferecer denúncia denúncia sem sem a oferecer denúncia sem investigação policial prévia seria só para explicar melhor né veja que as respostas estão ficando bem rápidas bem objetivas e respondem o que aspecto pede né então eu respondi o aspecto 3 não o 4 na verdade né vamos para o quinto agora na situação considerada nesse fato aqui ó na situação considerada a prisão temporária de João nos moldes em que foi decretada de ofício foi legal então veja galera eu pergunto para vocês que estão estudando muito direito penal artigo 39 parágrafo 5 do código de processo penal né irmão deixa eu pesquisar aqui eu não lembro agora se é o artigo 12 ou o artigo 39 deixa eu ver o que que fala o artigo 12 onde é que eu tirei esse artigo 12 é é artigo 39 é artigo 39 parágrafo 5 do né o órgão do ministério público dispensará o inquérito né exatamente então é artigo 39 parágrafo 5 do que fala da dispensabilidade do inquérito policial muito obrigado aí muito obrigado muito obrigado Fábio obrigado irmão então vamos mudar aqui só a fundamentação né a fundamentação eu quero andar uma de bonzão né artigo 39 parágrafo 5 do código de processo penal não achei o símbolo do parágrafo nesse computador que doido não achei peraí que onda que onda meu irmão desse negócio aqui cara enfim vocês entenderam que é artigo 39 outra dica interessante pra vocês ó se vocês não lembrarem do artigo da lei tá faça o seguinte ó conforme o código de processo penal não precisa colocar o artigo tá não tem problema conforme o código de processo penal primeiro porque você não vai lembrar do artigo como eu não lembrei aqui eu me enganei então no lugar pra evitar você se enganar e errar o artigo coloca só conforme o código de processo penal meu teclado também não ajudou tá tudo certo tá lembrando que lá no dia da prova quando você estiver escrevendo a mão ou no dia que você estiver treinando a redação tem que colocar aqui pessoal um recuo tá eu não coloquei porque eu estou digitando Word isso aqui é um negócio é igual você sair de chinelo pra ir na padaria não tem formalidade né aqui é só uma aula exemplificativa tá beleza vamos lá pessoal a banca perguntou se a prisão aqui a prisão temporária pode ser decretada de ofício pelo juiz e aí pode ou não pode gente respondam pra mim aí a prisão temporária pode ser decretada pelo juiz de ofício pessoal quero ouvir de vocês né vamos lá vocês estão estudando pra PRF pra PCDF a parte de prisões prisão temporária pode ser decretada de ofício pelo juiz e aí e aí pessoal quem é que pode decretar prisão temporária ninguém sabe né é o delegado de polícia o ministério público e aí tô esperando aqui agora sim e aí houve alteração com pacote anticrime pessoal pessoal é isso que eu tô falando esse tipo de tema ele exige que você tenha uma base de direito né uma base jurídica um conhecimento técnico jurídico pessoal não pode ser decretada de ofício a prisão temporária pelo juiz tá a prisão temporária só pode ser decretada tá pelo ministério público tá ou pelo delegado de polícia beleza então a resposta é não conforme tá aqui a banca perguntou tá artigo 5 exatamente o juiz decreta eu errei a expressão o juiz decreta mas quem representa pela prisão temporária é o ministério público tá ou ou o delegado de polícia autoridade policial quem requer a o juiz não pode decretar de ofício a prisão temporária tá bom então vamos lá então a prisão temporária de acordo com o fato aqui ó o juiz decretou a prisão temporária de ofício então isso tá errado tá então vamos lá no caso aí o que a banca perguntou ó na situação considerada a prisão temporária de João nos modos em que foi decretada foi legal aí vamos lá no caso vertente um exemplo no caso em análise a prisão a prisão temporária decretada de ofício pelo juiz é flagrantemente ilegal é ilegal tá é ilegal é ilegal haja vista que tal modalidade tal modalidade exige representação da autoridade autoridade policial ou do ministério público tá eu só não vou lembrar eu só não vou lembrar do artigo aqui não vou lembrar quem puder lembrar aí pra mim não vou lembrar e assim não tem problema você não colocar o artigo o ideal é você colocar a por exemplo o nome da lei conforme a lei da prisão temporária porque tem uma lei né se eu não me engano é a lei 7960 alguma coisa não lembro agora tem uma lei conforme né conforme a lei da prisão temporária tá bom então a prisão foi legal pessoal qual é o remédio constitucional que ataca que fulmina uma prisão ilegal primeira coisa se a prisão é ilegal o juiz tem que relaxar a prisão relaxamento da prisão relaxa a prisão tá lá no artigo 5 da constituição federal prisão ilegal relaxamento da prisão mas qual o remédio constitucional é o habeas corpus né tá ferindo o direito de ir vir do estadão então o direito de ir pode ser preservado por meio de habeas corpus tá bom cara é muito bom relembrar isso aqui muito bom mesmo então vamos lá continuando tá respondido também aqui o aspecto 5 né aí agora aspecto 6 na situação considerada a fundamento legal para o direito de acesso do defensor de João aos elementos de prova no curso do IP aí em sua resposta destaque o entendimento do Supremo Tribunal Federal pessoal isso aqui tá lá na súmula 14 do Supremo Tribunal Federal súmula 14 fala que o advogado defensor pode ter acesso aos elementos de prova já acolhidos e documentados no inquérito policial vou repetir a súmula vinculante número 14 assevera que o advogado do 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 advogado o defensor do acusado pode ter acesso aos autos do inquérito policial mas somente aos elementos de prova que já foram documentados então se é um elemento de prova que ainda não foi documentado que não foi documentado que tá lá ainda sob investigação o advogado não pode ter acesso tá tá as diligências em andamento também não pode o João Henrique falou o advogado tem acesso aos autos já documentados exceto sobre as diligências em andamento interceptação telefônica por exemplo isso aí João muito bom é isso aí então vamos lá por fim que é o último aspecto né por fim ressalte-se que qual a pergunta aqui o defensor de João o defensor de João poderá ter acesso aos elementos aos elementos de prova já documentados e é isso aí já documentados no inquérito policial e que digam respeito ao direito de defesa do cliente é de João né não vou colocar João porque eu já citei então vou para não repetir do cliente conforme a súmula número 14 do supremo do supremo tribunal federal federal STF então assim ó evite usar expressões muito técnicas né evite essas expressões não pegar conforme escolhe ou conforme não sei o que não sei expressões muito técnicas aqui o segredo para você desenrolar uma redação com tema técnico seja na PRF seja na PF seja na PM na PM no PC do Pará esse é o objetivo como eu fui aqui ó tá esse é o objetivo o que a banca pediu isso aqui cabe ou não cabe em 30 linhas cabe com certeza cabe por mais que sejam 6 aspectos ó pode ver que tem 2 ou 3 aspectos que são muito rápidos e fáceis de responder eu vou ler de novo a redação inteira para vocês verem como foi fácil responder por mais que a banca tenha trazido muitos aspectos e parece ser difícil não é difícil basta você ter conhecimento básico lá no direito penal processo penal tá tem que ter conectivo tá Eduardo tem que ter conectivo tem que ter conectivo tá principalmente na redação da AOCP redação da AOCP sem conectivo vai perder 2 pontos no mínimo a redação da AOCP tem que ter conectivo você tem que demonstrar conhecimento técnico sobre o assunto tem que ter organização tá tem que ser isso aí tá bom com certeza na AOCP ela não vai trazer esses aspectos assim não tá não vai trazer não 6 aspectos tá vai trazer 1 ou 2 ali no máximo são perguntas em forma de perguntas então vamos reler inicialmente o inquérito policial tá não vou botar inicial maiúscula não tá inquérito policial o IP consiste num procedimento administrativo preparatório inquisitório ou inquisitivo também eu vou colocar inquisitivo inquisitivo e responsável por realizar e responsável por realizar diligências e investigações a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo eu conceito E e finalidade ademais o IP tem como finalidade a apuração da autoria e da materialidade do suposto fato criminoso pessoal se eventualmente eu repetir palavras tem problema pessoal não tem problema de você repetir palavras o problema é você repetir muitas vezes se eu repetir uma vez a mesma palavra não tem problema agora repetir várias vezes a mesma palavra fica o texto cansativo isso não é legal então repetir uma outra vez tá tudo certo tá bom professor esse estilo de redação de dissertação parece mais fácil do que dissertativo expositivo do Sebraska cara depende do teu ponto de vista se cair um tema que você não saiba um conceito que você não sabe tá ferrado ou você sabe ou você não sabe pelo menos lá no tema de atualidade você pode desenrolar alguma coisa aqui não ou você sabe ou você não sabe é mais direto né mas vamos lá além disso o IP possui algumas características como procedimento escrito sigiloso inquisitivo marcado pela oficialidade e indisponibilidade o valor probatório do IP por sua vez esse por sua vez eu poderia estar aqui no começo poderia colocar ele aqui eu coloquei deslocado no meio da oração por sua vez é conectivo por sua vez vírgula o valor probatório do inquérito policial é relativo por que que é relativo haja vista que os elementos de informação veja até eu vou mudar daqui a pouco mas no inquérito não tem prova gente inquérito policial não produz prova o inquérito policial produz elemento de informação o que a prova é produzida no processo judicial numa persecução penal a prova é produzida em juízo sobre o crivo do contraditório da ampla defesa pessoa mas pode ter alguma prova produzida no inquérito policial pode aquelas provas não repetíveis aquelas provas que estão ali perecendo e o juiz tem que produzir logo sob pena da prova sumir pode pode haver produção de prova tá provas não repetíveis tem até um outro nome que esqueci agora mas é possível sim ter provas produzidas no inquérito policial mas é exceção a regra a regra é elemento de informação tá então vamos lá então logo os elementos os elementos não é prova tá os elementos tá vendo como é bom reler a redação pra você ir sanando alguns equívocos não adianta você não vai fazer a redação perfeita na de cara tem que reler e refazer e mudando alguma coisa ou outra tá aí ó esses elementos de informação não são colhidos sobre a garantia do contraditório e da ampla defesa pronto não precisa enfeitar de mais ah são direitos constitucionais garante não vai direto cara responde direto tá logo os elementos escolhidos nessa fase não gozam de presunção de legitimidade tá presunção de legitimidade é um atributo do ato administrativo segundo o qual presume-se verdadeiro o ato administrativo então por exemplo a multa de trânsito amigo se o policial disse que você estava ao celular dirigindo a palavra dele contra a sua a palavra dele tem presunção de legitimidade mas essa presunção de legitimidade é relativa ou iuristantum ela é relativa porque admite prova em contrário tá bom por que que nessa aqui eu já coloquei não porque a banca perguntou direto a instalação do IP é indispensável não não é indispensável a instalação do referido procedimento é dispensável conforme o código de processo penal logo o titular da ação penal que é o ministério público pode oferecer denúncias sem investigação policial prévia aí no caso em análise a prisão temporária pode ver que muda completamente né eu vou falar de prisão a prisão temporária decretada de ofício pelo juiz é flagrantemente legal é haja vista que tal modalidade exige representação da autoridade policial ou do ministério público conforme a lei de prisão temporária posso até colocar aqui ó o que não se verificou no caso em análise por fim ressalte-se que o defensor de João poderá ter acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial no inquérito policial rapaz e que digam respeito ao direito de defesa do cliente conforme súmula número 14 do Supremo Tribunal Federal entenderam? entenderam aí pessoal? então pessoal basicamente foi isso essa aula foi para eu falar de como as redações técnicas de temas técnicos dissertativos com conhecimentos específicos podem cair na PC do Pará na PRF pode cair na PRF desse jeitinho aqui pode cair na Polícia Federal desse jeitinho aqui os alunos do meu curso vão ter temas assim inclusive esse tema vai estar lá vão ter aulas específicas sobre isso aqui e de 16 de novembro eu vou fazer um vou abrir a turma de redação para PC do Pará redação da PC do Pará é a metade da nota 50% da nota é redação então tem que fazer uma boa redação tem que treinar beleza pessoal? muito obrigado para vocês e uma ótima noite valeu! e aí e aí e aí